Fala aí, pessoal! Aqui é o Venoxtreme, trazendo mais um vídeo de gangbiscos aqui no canal. Eu olho no meio, li, 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 tá aqui... Verão, meu companheiro! Verão, meu companheiro! Tá aqui o Ben com uma Phil White e milkshake, galera. E aí, velho? Beleza? E aí? Aí, o White vai cair, derruba o White, derruba o White! Derruba o White! Derruba o White, derruba a gente! Vamos todo mundo junto, velho! A gente é amigo, velho! Nossa, velho! Nossa, velho! Nossa, velho! Nossa, velho! Sempre sobra um dinossaurinho, velho! Ai! Nossa Senhora! Pra ninguém te machucar, cara! Mata o Mafio! Isso, caiam todo mundo, caiam todo mundo! Verão! Eu vou ver a foda! Ah, Mafio! Pode descer! O que eu fiz? Foi lá pro lado, maldito, mano! Tira a escada, White! Você não vai se salvar sozinho! Vem aqui, então! Vem aqui! Porrada, vem! Então vai então, então vai então! Sobra na cabeça! Então vai então! Não, não, não! Ah! Pikachu suicida! Quem entrou aqui novo? Vão no time, vão no time, bigodinho ali! Vão no bigodinho! Vão no bigodinho! Puto! Aí, derruba o bigodinho! Pega ele, pega ele! Pega ele, pega ele! Pega o bigodinho! Sobra na cara do bigode! Boa! Eita! Falou, falou! Foi bem o que eu digo bem! Que isso! Agressividade! Sentiram, é Michael Jackson! Ó, ó, ó! Subi! Vão pro outro lado! Vão pro outro lado! Vão pro outro lado! Uminho! Um, três, dois, um e... Ah! Mortal! Mortal! Assim, 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 ó! Ah! Nossa! Pô, não conseguiu mortal, mano! What the fuck? Que que foi isso? Não! Beleza, agora eu vou dar soco, hein! Você tá aproveitando dois bugs? Nossa! 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 Toma! Não! Nossa! Vão verão, só nos boxe! Ah! Voltei! Voltei! Socorro! Vem cá, meu! Socorro! Me salva! Me salva! Me salva! Me salva! Me salva! Não! Eu não consigo jogar, mano! Mas que um pilantra! Tô louco! Você tá te salvando, velho! Vem! 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 Nossa! Deixa eu brincar aí também! Uou! É o bastão! Olha lá! Vem! 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 Abraço de uso! Abraço de uso! Abraço de uso! Peguei! Vem! 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 Tô tentando, mano! Vai para não cautear então, né? Vai para não cautear então, né? Vem! Não! Não! Não, Vem! Não, Vem! Ah, caraca! Vem! Nossa! Eu tô pulando! Vem! 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 Nossa! Eu acho que tá vivo! Dá um bocudo no rabo dele! Não! Não! Calma! Vai atropelar todo trem, meu querido! Nunca vai te acordar! Acorda! 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 Abaixa, Maffi, pra eu falar com ele! Vem cá, Maffi! Tudo bem com você? Tudo bem com você? Acorda, meu amigo! Ai, não! Eu vou atrás de tu! Então vai! Nossa! Foca o bigode! Foca o bigode! Foca o bigode! Foca o bigode! Bigodinho, bigodinho! Ai! Meu Deus! Já deu um porra no bigode! Deu em mim! Nossa! Nossa! Aham! Olha lá fora, caindo! Nossa senhora! Volta o replay! Agora o Builder, pô! Volta o replay! Nossa senhora! Não! Não! Vem! Você matou sozinho, mano! Eu tenho certeza que foi um deles! Deixa eu cair aí, mano! Deixa eu cair! Nossa! Ajudando o Pikachu ali! Vai, Pikachu! Pikachu! Pikachu é tribo! Tribo Pikachu! Dump! Esse Dump é muito maneiro! Dump! Dump! Ih! Já era o Mafio! Pega o Mafio! Bicude no rabo do Mafio! Bicude! 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 Aí! Vai o Pikachu do Trovão! Não! Vou te salvar! Foca no Mafio! Foca no Mafio! Ai! Ai! Essa é a força! Vai, vai! Foca no Mafio! E aí! Agora! Aproveita, aproveita! Bicude na cara! Bicude no rabo! Nossa! Tô louco! Levou outra! Vai pra aquele lado! Vai pra aquele lado! Vai pra aquele lado! Vai ajudar, mano! Você não pode não! Cadê? Cadê? Tô louco! Que bicuda foi essa aqui dentro? Não vai! É, como é isso? Ó! Prorado! Ó! É o porradão, ó! Nossa! Bicude! Bicudo agora! mano vambora o bigode aaaah não velho vim cá tu não vai morrer agora não calma calma olha lá o bigode o bigode vamos no bigode o bigode galera o bigode o bigode vim cá bigode nossa meu deus eita foi 3 vai 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 todo mundo foi 3 mano ta aqui o big nossa tomou 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 eu preciso correr eu preciso correr eu preciso correr pega a galinha o que deficiente mano nao sai daqui ai aaaai fica ai fica ai mané fica ai vai embora o bigode virou frango assado lá então bom então bom tan tarantã vai embora vai daqui na cabeçada te da um bicudo mano só na cabeçada só na cabeçada só na cabeçada os dois se desmaiar ele tá chocando o trovão errou errou ii olha lá ii olo tá chamando no michael jackson um walker ali pra frente mano ah olha o mortal errou ai o que ta acontecendo ele ia tentar dar o mortal também toma então toma aqui ó olha o golpe do mortal aqui nossa aaaaah atirou os dois pula meu nariz pula ai não Caraca Beleza, galera, a gente vai ficar por aqui Obrigado, os cabeçudos participaram Obrigado por assistir, um grande abraço Fiquem bem Fiquem bem